Quando ninguém achava possível, este homem correu 100 metros em menos de 10 segundos. Mesmo depois de ter sofrido abusos, esta menina se tornou uma das maiores ginastas da história. Para substituir um amigo machucado, este atleta correu e venceu uma maratona olímpica descalço. Qual a mensagem aqui? Várias! Vencer não é só chegar primeiro, é chegar até o fim. Marcas, metas, barreiras serão quebradas em junho. Olimpíadas de Paris na Globo. O melhor de nós.